Pô, minha galera do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso horóscopo da semana, justamente na semana em que começa o ano astral de 2018, sabia? É dia 21 de março agora, o Sol entra em Ares, começando o Zodíaco e aí começam também as influências de Júpiter, o planeta regente de 2018. É por isso que eu digo que ainda dá tempo de você comprar previsões completas 2018, que estamos vendendo através do nosso site, clicando na loja, você tem o seu horóscopo para o ano completo, o mês a mês super completo, combinações astrais, horóscopo chinês, horóscopo dos orixás, numerologia, tarô e muito mais. Só R$ 12,99 no meu site, clicando na loja, tá? Olha, quem está no céu é a lua nova, por isso o instinto maternal fica muito mais aflorado. Tanto o homem como a mulher sentem maior necessidade de proteger o seu par e os seus filhos. Lua boa, hein? Para mudar o visual, a cor ou a forma dos seus cabelos. Agora sim, confira o seu astral. Áries, controle seus impulsos. Boa fase para batalhar por uma promoção. No amor, controle as cobranças com a pessoa amada. E na conquista, será fácil envolver e seduzir. Os números para você jogar, R$ 9,37 e R$ 47,00. Touro, no trabalho, faça suas atividades sem ajuda, porque assim vai render muito mais. Boas chances de ganhar dinheiro inesperado. E no amor, explore sua sensualidade na paquera e também na vida 2. Por que não, né? Sorte 4, 30 e 36. Alô, gêmeos? Conte com os amigos para o que precisar. Não fuja de novos desafios no trabalho, gêmeos. No amor, vai esbanjar charme na paquera e na vida 2, a intimidade vai pegar fogo. Os números 16, 31 e 39. Câncer, cautela em sociedade com parente, hein? No trabalho, vai ter que fazer de tudo para colocar os seus compromissos em dia. Amor, pode pintar programas divertidos com a pessoa amada, câncer. E para apostar, eu indico 26, 45 e 60. Agora, leão, vai ter entusiasmo e pique para investir no trabalho. Mudar o visual vai fazer muito bem para a sua autoestima, viu? No amor, relacionamento com alguém conhecido pode surgir. E para tentar a sorte, 2, 9 e 17. Virgem, ótimo período para distribuir currículo se você está em busca de emprego. No amor, mesmo com os vários desencontros podendo atrapalhar o romance, o clima continua sendo muito favorável. Sorte 1, 18 e 30. Libra, arregaça as mangas e mostre toda a sua determinação. Será uma boa semana para aumentar os seus conhecimentos. No amor, olho vivo com o excesso de ciúme, Libra. Sorte 5, 30 e 40. Escorpião. Olha, escorpião, reserve um tempo para relaxar e se dedicar à sua espiritualidade. Use sua raça para conquistar aquilo que deseja. E no amor, paz na vida 2 e na paquera, sucesso com pessoa amiga. Para tentar a sorte, 15, 31 e 56. Alô, Sagitário. Gastos inesperados podem ocorrer, mas a sorte estará ao seu lado nos assuntos de justiça. No amor, a semana será ótima para fazer planos para o futuro com a pessoa amada. Para tentar a sorte, 12, 32 e 51. Capricórnio. Trabalhe em grupo para conquistar mais rápido os seus objetivos, Capricórnio. Semana indicada para resolver problemas que estavam se arrastando. E no amor, se está afim de alguém, declare-se com coragem. Para tentar a sorte, 8, 25 e 36. E finalmente, Aquário, né? Espere ótimas surpresas em vários setores da sua vida. No trabalho, vai cumprir suas tarefas com mais disciplina. E no amor, possibilidade de se envolver em romance com pessoa conhecida. Para apostar, 10, 12 e 53. Olha, Peixes, ótima semana para negociar e fazer acordos, hein? No trabalho, mostre que você sabe fazer de melhor. E no amor, boas conversas vão aumentar a sintonia. Para tentar a sorte, 13, 45 e 48. Valeu, valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, dá tempo de você comprar ainda. Previsões completas 2018, apenas 12,99 no meu site, clicando na loja. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Um abraço forte, saúde e sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.